Olá, princesas, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser uma resenha de um creme Baby Cream para cabelo da Advanced Techniques da Avon. Bom, meus anjos, eu comprei esse produto no último vídeo de comprinhas e eu vou ler para vocês o rótulo. Bom, ele fala aqui que ele é produzido com a tecnologia de Advanced Techniques, a loção de tratamento multibenefícios, ajuda a fortalecer os cabelos, proteger contra os danos causados pelo calor de 232 graus gerado pelo secador e chapinha, ajuda a selar as cutículas para o cabelo ficar mais macio, textura leve, loção transforma o cabelo seco e mexe a sedosa, macio, suavizando os fris, controlando o volume excessivo, os cabelos ficam mais fortes, nutridos, facilitando a escovação e o uso da chapinha. Resultados, cabelos saudáveis e protegidos. Bom, meus anjos, ele promete tudo isso, né, o produto, ele é 150 ml, a sua textura é bem leve, ó, é bem levinha, tá até saindo, meninas, porque eu virei. E, bom, meus anjos, eu vou passar aqui um pouquinho no meu cabelo. É um produto, assim, que quando eu vi na revista, né, eu fiquei, nossa, um baby cream para cabelos, né? Então, assim, é muito diferente esse produto. Ele tem um cheiro, meninas, muito gostoso, como essa linha da Advance Techniques é muito cheirosa, o shampoo, o condicionador, creme para pentear, creme de tratamento, o óleo, é tudo gostoso, o cheiro é maravilhoso essa linha. E, meus anjos, ele é muito bom, ele pode ser usado para fazer chapinha, para fazer escova, e vocês também podem usar ele como leave-in. Particularmente, eu comprei ele, mas para usar como leave-in. Depois do banho, eu seco o cabelo com a toalha e passo ele, e deixo. E é muito bom, porque, assim, meninas, eu, a minha opinião, meu cabelo ficou bem levinho, bem gostoso, mas, assim, não tirou os frizz, eu fiquei com um pouco de frizz em cima, assim, no meu cabelo. Mas, assim, meu cabelo ficou super gostoso, super macio com esse produto. Bom, meus anjos, eu gostei particularmente desse produto, e eu fiz chapinha, o meu cabelo ficou super sedoso, eu gostei também do resultado na chapinha que eu fiz. Bom, meninas, é um creme, assim, que, como ele fala que ele tem os benefícios, né, como controlar o frizz, ele fala que protege, que nutre, isso aí é a questão de nutrir, de deixar o cabelo saudável, eu creio que isso só vem com o tempo, né, não vai ser duas, três vezes que você vai usar, você já vai sentir o resultado, assim, em relação à nutrição, porque isso vem com o tempo, né, a nutrição. E ele fala, ele promete esses dez benefícios. Então, meninas, eu creio que é só com o tempo mesmo que a gente vê, mas em questão da chapinha, ele deixa o cabelo bem saudável, assim, bem gostoso, bem macio, macio, bem, assim, meu cabelo ficou bem lisinho, sabe, eu gostei da sensação do cabelo, como ele ficou, mas eu prefiro ele assim, do jeito que ele é aqui, encaixadinho, fica bem gostoso, meu cabelo fica bem cheiroso, volume, eu creio que ele deu mais volume pro meu cabelo, ele fala aqui que ele diminui o volume, mas eu, particularmente, eu senti no meu cabelo, que ele deu volume no meu cabelo, e só esse fato dele proteger, né, que ele tem proteção de calor, então você pode usar ele e sair durante o dia que ele vai proteger seu cabelo, isso aqui já é um grande benefício. Então, é isso, meninas, na revista ele tá 16,99, e é isso, eu gostei desse produto, eu espero que vocês tenham gostado, meu amor, dessa resenha, se vocês gostaram, deixa o meu like, meninas, se inscrevam no meu canal, é isso, meus anjos, um super beijo, fiquem com Deus e até lá, beijo, tchau!